Ao examinar, ao ouvir a biografia de cada um dos agraciados, eu tive a nítida sensação de que estas singelas palavras que estou a mencionar, refletindo um pouco o que acontece na área jurídica, tem neles exatamente a expressão maior de quem se dedicou à organização do Estado e de quem se dedicou à democracia. Portanto, eu, na qualidade circunstancial de presidente da República, agradeço enormemente ao Gilmar Mendes e ao José Serra pela oportunidade de sediar aqui no Palácio do Planalto esta homenagem à democracia do Brasil e do mundo.